Olá, gente! Eu sou Maurício Nascimento e esse é nosso canal Plugue Artesanal. Se você já conhece o canal, já capricha no like. Se você chegou agora, capricha no like, inscreva-se e deixe seu comentário no final do vídeo. Agora, bora pro vídeo! No vídeo de hoje, vamos tocar num tema muito interessante, que é Montagem de repertório, blocos, intervalo, falar ou não falar entre uma música e outra. Como primeiro assunto, vamos abordar o seguinte tema. Como montar o seu repertório? Para montar o repertório, em primeiro lugar, você precisa ter uma consciência legal do lugar de onde você vai tocar. Se você vai tocar num lugar, num ponto gastronômico, ou seja, restaurante, pizzaria, enfim, algo assim. Ou se você vai tocar num pub. Você tem que ter em mente que lugar é que você vai tocar. Feito isso, aí você monta o seu repertório de acordo com o local que você vai tocar. Você vai tocar num restaurante, você vai tocar músicas mais tranquilas. Se você for tocar num pub, as músicas com certeza serão um pouco mais agitadas. Você tem que ter em mente que para montar o seu repertório, você precisa conhecer bem o local onde você vai tocar. Não vai ficar muito legal você montar um repertório muito agitado para tocar num restaurante, por exemplo. Ou montar um repertório de músicas mais tranquilas para tocar num pub. Isso aí é muito importante você estar ligado nisso. Um repertório bem montado já é o primeiro passo para você fazer um sucesso na noite. Nosso segundo tema é a montagem de blocos. Aquelas quatro, cinco músicas que você vai tocar seguido, uma atrás da outra. Você não vai poder tocar mais do que quatro, cinco músicas do mesmo estilo direto. Você vai ter que dosar, vai ter que colocar um pouco mais leve, um pouco mais pesado, um pouco mais agitado, um pouco mais calmo, enfim. Vai ter que fazer essa dosagem. Tipo, cada estilo de música, sendo pop, rock, reggae ou sertanejo, tem as suas divisões. E é com isso que você deve se preocupar. Você não vai tocar quatro samba ou quatro pagode ou quatro sertanejo igual, realmente com a mesma batida. Você muda. Por exemplo, sertanejo mesmo, tem sertanejo universitário, tem sertanejo pop. Aí você pega, divide essas músicas dentro de quatro, pega uma música de cada estilo mais ou menos, monta um bloco e bola para frente. Mas assim também, você não vai montar esses blocos, montar três, quatro blocos de quatro, cinco músicas e tocar exatamente essa sequência. Três, quatro blocos de quatro, cinco músicas. Não, você pode variar, dependendo de como está o movimento, como é que a galera está recebendo esse som que você está tocando, você pode variar muito isso. Use esse seu repertório apenas como uma linha, apenas como uma direção a você seguir, sabendo que você pode variar nela. Uma hora você toca aquele bloco que você colocou do meio para o final, você achava que ia tocar, você pode tocar ele antes, isso não vai mudar muita coisa. Escolher o repertório, montar um bloco é muito importante. Isso vai fazer uma diferença enorme do seu trabalho. Nosso próximo assunto é o intervalo. E agora, faça ou não faça intervalo? Fazer ou não fazer intervalo é uma questão que até gera um pouco de controvérsia entre músicos e a galera que frequenta os lugares. Tem músicos que fazem intervalo de duas ou três músicas e ele para. Tocou duas, três músicas e ele para um pouco. E outros tocam direto. Tocam lá, se é para tocar três horas, toca três horas direto, uma música em cima da outra. Você se organiza para fazer, de repente, os blocos, aqueles que nós comentamos antes que você montou, você toca dois, três blocos, dá uma pausa, vê como é que está o movimento. De repente, toca mais dois, três blocos, dá outra pausa. Isso aí depende muito do lugar que você vai tocar. Se você está tocando em um lugar onde o seu cachê é para o couvert, quanto mais rodar, quanto mais girar o público, melhor para você. Lógico, vai aumentar a chance de você ter um ganho melhor no fim da noite. Geralmente, alguns donos de casa pedem para que você pare. Toque lá 40 minutos, 45 minutos, pare um pouquinho, toque mais 45, 45, pare mais um pouco, que é o tempo de girar as mesas. Então, é bem importante você saber sobre intervalo, se você vai fazer ou não, dependendo do lugar onde você está tocando. Por exemplo, se você vai tocar em um pub, muitas vezes você vai fazer um show de duas horas, aí você não vai parar. Meia hora, se é show. É um pouquinho diferente. Mas, quando você toca mais três ou quatro horas, lógico, você fazer vários intervalos não vai atrapalhar muito. Nosso próximo assunto, falar ou não falar entre as músicas. Bom, depende do que você vai falar e a hora que você vai falar. Isso é muito importante. Não vá chegar falando qualquer coisa em qualquer lugar. Mas, uma conversinha, um perguntar com uma galera, estão curtindo o som, algo assim, é bem legal. Tu traz o público mais perto de você. Tu consegue ficar um pouco mais chegado a esse pessoal aí. Mas, assim, não dá para falar muito, não. Porque, às vezes, o pessoal pensa, poxa, eu vim aqui para ouvir música e não para ouvir o cara falando, o cara conversando. E, às vezes, falando besteira. Então, dá para dar uma dosada. Às vezes, um boa noite. Sintam-se muito bem-vindos. Já é o suficiente para você ganhar a noite. Então, tá, gente? Eu sou o Maurício Nascimento e esse foi mais um vídeo do nosso canal Plug Artesanal. Tchau!